Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa, isso pra mim é uma vadia, a senhora pra mim é uma vadia, eu tô louco, pergunto, eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco, eu sou louco, não, eu sou louco, eu tô louco, não, eu não tô louco, eu não tô louco, sua vagabunda, vagabunda, tá? Tchau, tchau.